Fala, guerreiros! Falei Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal e hoje mais vídeo aqui bizulado com vocês. No vídeo de hoje, tô vindo aqui pra pagar o bizu pra vocês sobre turma alfa e turma bravo. É uma dúvida aí pertinente entre vocês, né, que fica perguntando o que é alfa e o que é bravo. Alguns me perguntam também como é feita essa escolha, como é feita essa decisão. Se eu for pra bravo, tem como ir pra alfa? Se eu for pra alfa, tem como ir pra bravo? Bora aí pagar o bizu pra você, né? Rapaziada, primeiramente, pra quem não sabe aí, né, existe duas turmas ao ano. Pra quem tá entrando aí, via serviço militar obrigatório, né, existe duas incorporações ao ano. A primeira incorporação é dia 1º de março e a segunda incorporação é dia 1º de agosto, beleza? A primeira incorporação, que é 1º de março, que é a melhor turma, que é a turma do Fades aqui, né, é chamada turma alfa, beleza? E a segunda turma, que é a turma de agosto, é chamada turma bravo. Como assim, Fades? Porque é chamado esse nome, né? Pra quem não sabe, cara, esses nomes é tirado do próprio alfabeto militar, né? Que os militares aí usam o alfabeto próprio e tudo mais. Então, a palavra alfa vem da letra A, beleza? E a palavra bravo vem da letra B. Existe alfa, bravo, charlie, delta e por aí vai, beleza? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre o alfabeto militar, deixem aí nos comentários, beleza? Porém, o significado dos nomes é isso aí, beleza? Então, a turma alfa é a turma A e a turma bravo é a turma B. A diferença, cara, a grande diferença, a diferença principal das duas turmas simplesmente é o tempo, beleza? Porque a primeira turma, que é a turma alfa, vai incorporar logo no começo do mês aí, que é no mês de março. E a turma bravo vai incorporar ali no meio do ano ali, né, em agosto e tudo mais. Demora um pouquinho mais pra poder incorporar. A grande diferença é isso aí, beleza, rapaziada? Fora isso, não tem mais nenhuma outra diferença. As duas vão se formar da mesma forma, vai ter o mesmo período básico, vai ter aí o internato, vai ter formação, enfim, cara, vai ser a mesma coisa. Não, Farias, mas se eu for pra alfa, tem como pedir pra ir pra bravo? Se eu for pra bravo, tem como pedir pra ir pra alfa? Rapaziada, a escolha, a decisão é feita pelo próprio sistema do serviço militar obrigatório, beleza? Você aí que tá entrando como recruta, eu já falei aqui no canal, né, você não tem nem voz e nem vez pra escolher qual força você quer ir, exército, maria, aeronáutica, ou qual quartel você quer ir, ou simplesmente qual turma você quer incorporar, beleza? Você não escolhe nada, quem escolhe é o sistema e você tem que obedecer. É lógico, né, se você tiver um peixado aí, vai dar pra escolher qual você quer incorporar aí, né? Mas, simplesmente, é assim que funciona, beleza? Então, quem for selecionado pra incorporar na turma alfa de março aí, né, cara, me confundindo. Quem for selecionado pra incorporar na turma de março, vai ser mais antiga aí por meses, né, do que a turma bravo. Porém, vai ser recruta da mesma forma, né? Não, Farias, é porque o meu amigo incorporou na turma março e tudo mais, e ele vai ficar mais tempo do que eu. Rapaziada, as duas turmas vão ficar o mesmo tempo. É lógico que não vai sair ao mesmo período, no mesmo mês, né? Por quê? Porque quem tá incorporando ali em março, já vai ter alguns meses dentro, né, do que quem vai incorporar em agosto, beleza? Porém, quem tá incorporando em março ou em agosto, né, na turma alfa ou na turma bravo, vai ter aí os 10 meses mínimo obrigatório. Vai ficar ali entre 10 e 12 meses dentro do quartel, e depois, se não conseguir engajar, vai capar o gato, beleza? Então, simplesmente é isso aí, cara. A diferença é só o tempo, e as duas vai passar pela mesma formação, pelo mesmo período e tudo mais. Geralmente, cara, quem incorpora aí na turma bravo, né, na turma aí de agosto, vai pra turma da PE, se forma aí na PE, né? Geralmente, pelo menos aqui na minha região, acontece assim, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra me fortalecer, se inscreve no canal, caso não for inscrito, e tamo junto de mais. Forte abraço, fico com Deus, progresso sempre, fui! Tchau, 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 tchau!